Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Vamos ver a tabela CFOP, vamos ver o que é e como funciona a sua aplicação. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o CFOP. O significado da sigla CFOP é de Código Fiscal de Operações e Prestações. Aí ele serve para as entradas e saídas de mercadorias, seja intermunicipal, seja interestadual. Nada mais é do que um código numérico que identifica a natureza de circulação de uma mercadoria ou a prestação de serviços de transportes. É por isso que o governo verifica a circulação por meio da tabela CFOP. Em outras palavras, é por meio da tabela CFOP que será definida se a operação fiscal terá que recolher impostos ou não. O seu código deve ser indicado obrigatoriamente em todos os documentos fiscais da empresa, quando houver entradas e saídas de mercadorias, bens e aquisição de serviços. Por exemplo, vai ter que ter o código CFOP nas notas fiscais, vai ter que ter o código nos livros fiscais, nos arquivos magnéticos, nos conhecimentos de transportes e em outros exigidos em lei. O pessoal que trabalha na parte fiscal está muito acostumado com a tabela CFOP. Beleza, pessoal? Vamos ver um pouquinho mais sobre o CFOP. Um código CFOP é composto por quatro dígitos, cujo primeiro número identifica o tipo de operação. Por exemplo, repara que tem a tabela de entradas. Vamos supor aqui esse mil, dois mil e três mil. Quando começa com um o código CFOP, significa que a entrada é ou aquisição de serviços do Estado. Quando começa com dois, significa que a entrada é ou aquisição de serviços de outros estados. Quando começa com três, significa que a entrada é ou aquisição de serviços do exterior. Repara então que ela é bem intuitiva. Pelo primeiro número, você sabe se a aquisição de serviços é do Estado. Quando começa com dois, você sabe que vem de outros estados. E quando começa com três, você sabe que vem do exterior. Beleza, pessoal? Esses outros dígitos aqui que estão compostos por zero, ele vai ser preenchido com outros números que ele especifica melhor a mercadoria ou o tipo de serviço que você está tratando ali exatamente. Beleza, pessoal? Mas pelo início aqui, você sabe do que se trata a transação. Agora, a mesma coisa acontece aqui nas saídas. Por exemplo, quando começa com cinco, o CFOP, significa que é saída ou prestação de serviços para o Estado. Ou seja, para o Estado que você está. Quando começa com seis, significa que é saída ou prestação de serviços para outros estados. E quando começa com sete, significa que é saída ou prestação de serviços para o exterior. Então, é uma tabela bem intuitiva aí. O mais importante de tudo é você saber esses primeiros números aqui. Sabendo disso, já é um grande início para você consultar a tabela CFOP. Claro que não tem como você memorizar tudo de cabeça. Claro que se você trabalha com fiscal, provavelmente você já conhece a maioria da tabela. Mas, ainda assim, certeza que você vai lá e consulta alguma coisa ou outra. E você sabendo o que quer dizer o começo aqui, já fica mais fácil de você consultar a tabela CFOP. Bom, pessoal. Agora, vamos ver as principais aplicações da CFOP. A função primária do código CFOP é garantir uma maior transparência das operações de compra e venda das empresas ao fisco. Permitindo, assim, cobrar os tributos devido de maneira mais correta. Entretanto, outra importância fundamental do uso do código CFOP está relacionado ao grupo do código, cuja visualização diferenciada possibilita uma melhor gestão empresarial. Sua diferenciação possibilita manter um controle do número de pedidos e produtos em estoque, reduzindo, assim, o risco de perdas por excesso ou escassez de produtos. Então, gente, embora seja um processo burocrático, você pode visualizar o copo meio cheio e utilizar o preenchimento da nota fiscal para otimizar o serviço prestado, conciliando essa etapa no processo administrativo com a prestação de serviço. Bom, pessoal. Agora, vamos ver como indicar o CFOP correto em compras e entradas. Se você realiza compra de mercadorias, é normal que na nota fiscal enviada pelo fornecedor, a CFOP é inicial com os números 5 ou 6. Mas, ao cadastrar essa nota no seu sistema, a nota fiscal não é aceita. E por quê? Os números iniciados com 5 ou 6 indicam que a operação efetuada é uma saída e não uma entrada. Quando o fornecedor gera essa nota, ele estava demonstrando que para a sua empresa era uma nota de saída. Portanto, no seu caso, é necessário realizar uma operação de entrada que comece pelos números 1 ou 2, como a gente já viu na tabela anterior. Sendo assim, se, por exemplo, a sua nota fiscal recebida indica a CFOP 5.103, por exemplo, na entrada, provavelmente você terá que indicar a CFOP 1.103. Você tem que trocar o 5 aí pelo 1. Beleza, pessoal? Para tanto, você precisa entender a variação entre as saídas, que é o número 5 e 6 no começo, e as entradas, que é o número 1 e 2, que é nada mais do que aquela tabelinha que eu já mostrei aí para vocês. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo de entradas. O 1, ele indica que o endereço do seu fornecedor é o mesmo do estado que o seu, como a gente já viu na tabela anterior. O 2, ele indica que o endereço do seu fornecedor é de outro estado. O 3 é utilizado na entrada de mercadoria ou aquisição de serviços do exterior. Já o número 7, no início do CFOP, é utilizado na saída ou prestação de serviços para o exterior. E o número 4 é um prefixo aí não utilizado. Vamos ver um pouquinho agora das saídas. O número 5, no começo do CFOP, indica que o endereço do seu cliente é do mesmo estado que o seu. E o número 6 indica que o endereço do seu cliente é de outro estado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui eu trouxe outros prefixes da tabela CFOP aí para você. Bom, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo a lista completa com todos os códigos da tabela CFOP para você poder ser consultada, para você poder consultar ela. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com a tabela CFOP completa aí para você. Daí você pode imprimir, daí você pode consultar online, você pode estudar. Vai ser bacana mesmo. São mais de 500 códigos existentes, porém alguns deles são muito mais utilizados que outros. Eu separei aqui uma lista com os mais comuns e as suas aplicações. Por exemplo, aqui o código 1.102 é compra para comercialização. O código 1.353 é aquisição de serviços de transporte por estabelecimento comercial. E por aí vai, né? Você pode tirar um print aqui da tela, né? Beleza, pessoal? Tem aqui, por exemplo, o código 5.505, que é remessa de produtos para formação de lotes e exportação. Adquirição ou recebido de terceiros. Tem o código 5.915, que é remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo. Então, gente, é muito importante aí que os responsáveis pelas notas fiscais da empresa tenham sempre em mão os códigos da tabela CFOP mais utilizados em suas compras e vendas para que eles não sejam cometidos e você ganhe a velocidade da sua operação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou deixar aqui para vocês um link com a tabela completa da tabela CFOP, mas é importante você peneirar aí e usar mais aqueles, como se diz assim, você deixa selecionado já, já meio que marcado aqueles que você mais usa. Assim, você não precisa ficar consultando a tabela inteira, que é uma tabela gigantesca, e você vai direto às operações mais usuais aí da sua empresa. Assim, você facilita a sua vida, você ganha tempo. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Espero que tenha ficado bacana mesmo. Aqui, pessoal, eu deixei para vocês a tabela completa disponibilizada aí no site da CFAS do Pernambuco. Tem vários e vários CFOP aqui, para você poder consultar. Também você pode consultar aí a tabela CFOP na CFAS do seu estado, onde você mora. Você repara que a tabela é muito grande aqui, vários e vários códigos aí para você conhecer, para você ir brincando aí. Beleza? O pessoal do Fiscal já conhece mesmo e você também pode brincar. Então, vou deixar o link desse site para você poder imprimir a tabela CFOP e poder conhecer um pouco melhor. Também peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. E curta aí também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, Contabilidade TV. Aqui no YouTube já somos quase 55 mil inscritos. Inscreva-se aí e ajude o canal a crescer. Muito obrigado e que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em Subscribe ou, se estiver em português, no botão Inscrever-se, que é esse botãozinho aqui, pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!